Ei profissional, gosta de futebol? Então presta atenção, Caco da Mota aqui contigo no meu canal do YouTube para trazer novidades do Internacional e repercuti-las. É isso mesmo, finalmente Paulo Autuori anunciado. Vai ser o novo diretor técnico do Internacional. Carlos de Pena, quem é este atacante de 30 anos uruguaio que veio do Dinamo de Kiev? E ainda a situação de Carlos Palacios, o chileno de 21 anos, que o Inter fecha o vínculo com ele até 2025, mas ele deve ser emprestado. Antes, porém, de eu trazer esses assuntos, quero te convidar para se inscrever no meu canal do YouTube. Se você já está inscrito, muito obrigado. Aproveita e já dá o teu like aí. Posta teus comentários também para a gente interagir a respeito do Internacional e de outros vídeos que também coloco aqui. Primeiro assunto, Paulo Autuori como coordenador técnico. Grande profissional, foi sempre um excelente técnico, inclusive trabalhou no Inter, até não foi tão bem assim, mas é um ótimo técnico que vem agora numa função de alguns profissionais mais maduros que estão fazendo isso. Caso do Paulo César Carpegiani, que já teve esta função, não no Inter, mas em outras equipes, o próprio Paulo Autuori no Atlético Paranaense, o Muricy Ramalho no São Paulo, eles são... o Zagallo fez isso na seleção brasileira, né? São técnicos mais experientes que têm uma vivência de vestiário, uma vivência técnica de jogo e podem acrescentar até mesmo numa melhor adaptação do Alexandre Medina Uruguaio ao ambiente do Beira-Rio, a atmosfera do campeonato. Vem aí, campeonato brasileiro, o Inter estreia no dia 9, que já é no próximo, no outro final de semana, contra a equipe do Atlético Mineiro, fora de casa. E já tem jogo na próxima quarta-feira, diante do 9 de outubro, no Equador pela Copa Sul-Americana. Então, estas competições internacionais, até o Medina é um pouco mais habituado, ou pelo menos falando a linguagem em espanhol, castelhano. Mas o campeonato brasileiro tem muitas coisas importantes, e até mesmo no relacionamento com os jogadores brasileiros, com o próprio internacional, Paulo Autuori na questão técnica também pode ajudar. É um cara muito tranquilo, muito sereno, uma fala calma, mansa. Olha, para o ambiente do Inter, acredito que seja uma boa mesmo, porque o Inter ainda precisa de um diretor executivo, né? E o vice de futebol permanece, o papalhéozinho. Então, a estrutura do Inter precisa ainda ser moldada para o restante da temporada. Eu tenho até um vídeo sobre isso, exatamente, que não basta, é só você procurar aí, não basta, e você pode assistir depois também, Paulo Autuori no Inter. Tem mais coisa que o departamento de futebol, e eu penso que futuramente tem que acontecer, não só no Inter e em outros clubes, mas, falo especificamente do Internacional, tá certo? Mas isso é outro vídeo, você pode acompanhar, se inscrevendo no canal, vai encontrar na playlist, e também ali nos conteúdos que eu coloco aqui. Bom, a respeito do novo atacante, Carlos de Pena jogou, veio do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, que tá vivendo uma guerra, é uma oportunidade para muitos clubes, o Vasco estava na briga por este jogador, o Internacional saiu na frente, conseguiu empréstimo até o final do ano, jogador de 30 anos, canhoto, me chamou atenção por pelo menos alguns, algumas características. Pelo que vi, pelos vídeos que acompanhei, por informações que apurei, e do pouco que conheço do jogador, na verdade. Mas ele tem presença diária para marcar gols, apesar de não ser artilheiro, não é aquele atacante de lado esquerdo artilheiro, mas marca gols porque está no ataque, senão nem viria para o Internacional. Mas tem velocidade, chute, chuta bem com a canhota, não tem aquele chute tanto de longe assim, como o Nico Lopes, aquela arriscada, mas me pareceu até mais preciso que o Nico Lopes nesse aspecto. Estou fazendo uma comparação com um jogador bem conhecido do Internacional, e mais maduro, 30 anos, cobrador de faltas, cobrador de pênaltis, olha que coisa importante o Internacional tem aí, o Tyson, que fez um golaço de falta no Grenal, como cobrador de faltas, o Edenilson, que vira e mexe, acaba batendo falta, e agora vai ter este jogador uruguaio também como um cobrador de faltas no elenco, é importante isso para o Inter, que não tinha muitos cobradores de faltas. O Cuesta arriscava, mas não era com muita qualidade, e nem mesmo o Edenilson é um exímio cobrador de faltas, daquele que chuta forte, ou que coloca a bola, o melhor cobrador ainda é o da Alessandro, e o Tyson, por esse gol do Grenal, demonstrou que está bem nessa questão. O jogador que se junta é o Wanderson, que veio do Kras Donar, lá da Rússia, jogador que veio do mercado russo, também situação de guerra econômica, jogadores que estão saindo, e aí vindo dessa equipe do Kras Donar, da Rússia, ele é uma oportunidade de um jogador que também joga no lado esquerdo, ou seja, o Alexandre Medina, que conhece muito bem esse Uruguaio, porque começou no Nacional, passou pelo Middlesbrough da Inglaterra, então é um jogador que tem já uma rodagem com 30 anos, e o Alexandre Medina na base do Nacional conheceu esse jogador, e foi ele que indicou a contratação deste atleta, estou falando do Uruguaio. Tem o Wanderson também, além do Alemão, que veio do Novo Hamburgo, que é um jogador que pode se juntar mais de centro, ao Matheus Cadorini, ao Wesley, ao David, que joga do lado esquerdo, ao Caio Vidal, o Inter encorpa um pouco mais do seu ataque de jogadores, e até mesmo na característica que quer o Alexandre Medina. Importante, porque o Inter tem esses jogos já em sequência, já vai começar a sua americana, campeonato brasileiro, e tem que ter elenco e acertar o time. O Maurício, por exemplo, joga no ataque, mas é um jogador de meio de campo. A última questão do Carlos Palacios, o Carlos Palacios, chileno, joia, preciosidade, garoto prodígio, da equipe do Chile, de seleção chilena, inclusive com 21 anos, em alguns jogos, e na base da seleção chilena, o jogador tem vínculo com o Inter agora até 2025. O time do Carlos Palacios, a União Espanhola, o Inter fechou o vínculo para 2025, e não mais empréstimo, só que o jogador não está nos planos do Cacique Medina, então ele deve ganhar corpo, ganhar experiência, e provavelmente deve estar indo para o Vasco. A verdade é que não marcou nenhum gol no Inter, não marcou presença, fez alguns jogos de qualidade, demonstrou que tem uma certa qualidade, mas pareceu um jogador tímido. Precisa de rodagem no Brasil, nada melhor do que jogar uma Série B pelo Vasco, se tiver oportunidade de aparecer no time, ganhar rodagem, pode voltar para o Inter, e ser aquele jogador que se esperava. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, a qualquer momento tem mais vídeos novos por aqui, eu conto com a presença de vocês, dá o teu like, 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 e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!